Mas hoje quero-vos falar sobre a declaração, o sonho e o destino. O pastor fala-vos das declarações que ele faz todos os dias. Mas esta manhã quero-vos falar sobre a declaração, um sonho e um destino. Então em primeiro lugar eu vou-vos encorajar a declararem, a Twyla e eu fazemos agora 34 anos de casados este ano. Então tem sido 34 anos fantásticos. Lembro-me de uma piada que um marido dizia uma vez, ai hoje minha esposa tem estado 50 e poucos anos casados. 5 anos para mim e 45 anos para ela. E temos tido uma grande vida. Mas sabem, nós temos estado casados há 34 anos e agradecemos a Deus por isso. E temos passado 34 anos no ministério. E antes de nos casarmos, Estava a fazer um estágio em Michigan para trabalhar no ministério. E veio um casal que me deu um livro. E o livro era o homem em ferro e veludo. E falava só de ser um homem. E era baseado naquela coisa do homem cristão vai ser sempre um homem. Se for um homem. Porque então se ele for um homem, uma mulher poderá ser uma mulher. Mas sem a cobertura do homem de Deus. Sem esta cobertura. A mulher vai ter que assumir o papel com o qual ela não se sente confortável. Contra muitas culturas. O homem é chamado a ser o homem espiritual líder daquela casa. E que se ele não assumir esse papel. Por defeito. A mulher tem que assumir esse papel. É fantástico que quase 66% da igreja. São senhoras. É triste. Que a maioria destas senhoras são casadas. E os maridos nunca assumiram o papel. de serem líderes espirituais. É muito difícil numa casa... É difícil numa casa... É difícil numa casa... Por exemplo, uma mãe com filhos, mas sem marido. Ela vai sempre ter que presumir e assumir a responsabilidade dos dois papéis. De marido e de mulher. Ela terá que ser a providenciadora. Ela terá que ser aquela que vai trazer o pão. Ela terá que ser a pessoa que vai sempre tomar conta de tudo. E há sempre ali um espaço. O vazio. Não é a intenção de Deus. É a intenção do inimigo. De dividir. De destruir. De perverter. Mas os papéis de Deus são diferentes. Deus quer unidades. Ele procura santidades. E cada um traz um dom. Cada um traz uma bênção. Então esta manhã eu gostava de compartilhar convosco. Quando estava a ler este livro, eu tive aqui uma perspectiva. E a mesma coisa eu li no outro livro. Porque era um jovem e ainda era solteiro na altura. Pensei, um dia sou capaz de me casar. Então vi ler este livro deste autor. By Dwight Small. E era sobre como ter um casamento cristão. E neste livro ele escondeu algumas verdades que eram interessantes. Ele dizia que o homem da casa. O homem cristão. Para os seus filhos. É o exemplo do Pai. Portanto, Celestial. Os pais que têm um bom relacionamento com os seus filhos. Os filhos que têm um bom relacionamento com os seus pais. Estão muito mais abertos a ter uma boa relação com Deus. Os filhos que têm um mau relacionamento com os seus pais. Têm um tempo muito, muito difícil. Na seu relacionamento com o Pai. Com o Pai Celestial. E achei isto tão interessante. E neste livro é sugerido. That fathers should declare over their children. Que os pais devem declarar sobre os seus filhos. Their love for them. O seu amor por eles. Every single day. Cada dia. So I didn't have any children. Então eu não tinha filhos na altura. So it was very easy to make that decision to do that. Então para mim, tomar essa decisão de fazer isso foi muito simples. E a medida que os anos passaram. Deus abençoou-me com uma esposa. E abençoou-me com uma filha em 1976. E na nossa casa nasceu a Sherry. E comecei a praticar e a aplicar este princípio. E quando nos casamos, tu apliquei o princípio de ser forte, mas suave. Um homem de aço. Um homem de velho. Mas um homem de velho. Em algumas coisas temos que ser fortes. Em outras coisas temos que ser sensíveis. Deus quer que nós sejamos ambas. Ele quer que sejamos fortes e sensíveis. Ele quer que nós preparemos a nossa família porque o dia do julgamento está à vida. Cada palavra, cada ação, cada pensamento será julgado. Mas por outro lado, qualquer pessoa nasceu sempre com uma fraqueza. Todos precisam de ajuda nessa fraqueza. Todos precisam de estar preparados para a vida. E talvez o maior dom que alguma vez possamos dar. Em cada dia da vida dos nossos filhos. Declarar que os amamos. Eu amo-te. Não importa o que tu faças. Não te esqueças disto. Eu te amo. E na realidade, um dia até é capaz de vir alguém. Em que vir há alguma situação em que eu posso até não gostar das tuas decisões. Ou do estilo de vida que vais escolher. Posso não gostar das decisões que venhas a tomar. Mas mesmo assim precisas saber. Que eu declaro sobre ti. Que eu te amo. E quero que nunca esqueças isso. E tive a honra, o privilégio. De ter duas meninas. E todo ao longo da sua vida, quando elas viviam connosco. Todos os dias. Eu estava em casa e tirava tempo. Para dizer e declarar sobre elas. Eu lembro de buscar-las à escola na altura que estávamos no Brasil. E punhares no carro. E até num caminho para casa, eu já lhe estava a dizer. O que é que saibas? E eu ainda ouvi aquelas duas vozes lá atrás. Sim, já sabemos. Gostas de nós, amas-nos. A declaração de amor. Tem poder. A declaração de amor. É uma decisão. Eu vou dar-vos um eldonismo. É um eldonismo. Amor divino. É a vossa decisão. Amar outra pessoa. Amor divino é decidir o melhor de Deus. Para outra pessoa. É uma decisão. É só isso. Amor divino é. Desiring o melhor de Deus para mais alguém. Quando tu decides que podes amar os teus inimigos. Podes até nem gostar deles. Hello? Apanharam esta? Podem não gostar deles. Mas conseguem amá-los. Se desejarem para eles. O melhor de Deus para eles. Então isso é amor divino. É por isso que Jesus veio. Deus disse. Eu amei o mundo de tal maneira. Eu enviei o meu filho para ti. Cada um que escolher viver e acreditar nEle. Recebe a vida eterna. Aqueles que decidem não recebê-lo a Ele. Eles vão ser condenados. Eles já estão perdidos. Porque eles não receberam o meu filho. Então para que nós possamos amar os nossos inimigos. Nós podemos amar todos. Nós podemos amar os bons, os maus e os feios. Desde que simplesmente declaremos. Eu desejo o melhor de Deus para ti. Uau! Isso é amor divino. Então sabem que é fácil e é fantástico declarar amor sobre a vossa esposa. Sabem, nós estamos num mundo de sentimentos e de sentidos. Mas o amor não é um sentimento nem é uma coisa que vem para o tato. É uma decisão. E quando nós declaramos o nosso amor sobre alguém. Os nossos sentimentos irão seguir. Querem controlar a vossa vida? Controlem as vossas palavras. Controlem as vossas palavras. Nunca declarem nada sobre ninguém. Com o mal. Nunca digo a ninguém. Ah, tu simplesmente não vales nada. Declarem sempre o amor de Deus sobre essas pessoas. Deus tem algo fantástico para ti. Deus tem um fantástico propósito e um plano para ti. Eu declaro o meu amor. Eu declaro que eu quero o melhor de Deus para ti. Sejam aqueles que declaram vida e não morte. Declarem saúde e não enfermidade. Declarem um novo início e um novo começo e não um fim. Vocês não permitam que os vossos medos dominem a vossa vida. Controlem a vossa vida com as vossas decisões. Vocês podem decidir ministrar a vida. Ou ministrar a morte. A Bíblia nos diz. Eu vos coloquei entre a vida e a morte. Eu coloquei a decisão diante de vocês. Abra-me por favor em Deuteronômio 30. E versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por tus testemunhos contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então diz, escolhe a vida. Para que vivas tu e a tua descendência possam viver. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Escolhe a vida. E o Senhor disse a Israel, escolhe o que tu dizes. Escolhe o que tu declaras. E vocês sabem, eu penso que o divórcio é uma coisa horrível. Meu irmão teve três divórcios. Meu cunhado está neste momento a passar o quarto divórcio. Eu disse-lhe, se caramba, eu devia ter dito, mas disse-lhe na altura, o problema é a tua mãe. Ele olhou para mim. E eu disse-lhe, tu continuas a escolher mulheres. Tal e qual, a tua mãe. E tu não gostas da tua mãe. Como é que tu vais amar outra mulher qualquer, se tu não amas a tua mãe? Porque é que tu tens de perdoar a tua mãe? Porque, sabes-me, um homem vai acabar escolher alguém que quer semente à sua mãe. Ele não o faz conscientemente, ele faz-lhe inconscientemente. E se ele não ama a sua mãe, ele não perdoar a sua mãe, como é que ele vai construir um relacionamento sólido com a sua esposa? É impossível. Então, os nossos relacionamentos, a nossa família irá decidir o futuro deles. Pai, declara o seu amor sobre os seus filhos. E aquilo que dizes, I desire God's very best for you. E diga, eu declaro o melhor de Deus, o melhor de Deus, a verdadeira melhor de Deus sobre ti. That's what love is. É isso que é o amor. E eu agradeço ao Senhor that I had the opportunity that I had the opportunity my father never had that opportunity. E meu pai nunca teve essa oportunidade. He didn't know how to say that. Ele não sabia dizer isso. He didn't know the Lord until he was an older man. Ele só conheceu Deus muitos anos mais tarde. Já era mais bem. He never sensed the presence of the Lord. Ele nunca sentiu a presença do Senhor. The first time in his life he went with me when it was graduation at the Bible College. Para a primeira vez na vida eu estava na altura a graduar na faculdade na escola bíblica. E ele veio comigo fomos à capela juntos e estávamos a deixar aquele culto mesmo a acabar. E o meu pai disse-me this is the first time in my life I ever felt the presence of God. What a tragedy. To live all of our life. To live all of our life. Even go to church. E até eventualmente a igreja. E nunca sentir a presença de Deus. What a tragedy. Don't allow your kids to be raised without your love. Without your declaration. Sem a vossa declaração sobre a vida deles. This is life. This is blessing. This is blessing. This is preparation for all the hard times. Para os tempos difíceis. You know love is something that covers all you know the Bible says to us that lover what a Bíblia nos diz is covers all the wrongs. Que o amor cobre todas as coisas erradas. All the weaknesses. Todas as fraquezas. We'll never understand people. Podemos nunca perceber as pessoas. We can look in the mirror and not understand that person. Podemos até olhar para aquela lá para o espelho e nem sequer perceber a pessoa que está lá para lá. We look in the mirror and we want something to be changed. Podemos olhar para o espelho e querer que alguma coisa seja mudada. But God doesn't want to change anything. That's why we're like we are. Mas Deus não quer mudar nada. É por isso que nós somos como nós somos. Nós olhamos para o espelho e estamos a ver a sua criação. Ele gosta das nossas coisinhas todas que a gente tem. Ele ama-nos como nós somos. Temos um toque dele em nós. Nobody else has. So may I encourage you this morning be a man or woman who declares declares you're successful. You're the best student in class. You're the best son. You're the best daughter. You're blessed to the Lord for time and eternity. God has something so special for you. Don't miss it. É tão especial para vocês que não percam isso. Always know I love you. Saibam sempre saibam sempre que eu vos amo. Never forget that. Eles nunca vão esquecer isso. I remember sadly lembrem-me com muita tristeza. Children with dreams crianças com sonhos and parents with no vision sem visão. Well we can't send you to college. Ah, nós não te podemos mandar para a faculdade. We don't have money. Nós não temos dinheiro. We can't help you. Nós não te conseguimos ajudar. Who cares if you have nothing? Quem quer lá saber se tu tens alguma coisa ou não? Your child has everything. O vosso filho tem tudo. If God is your Lord se Deus é o teu Senhor if God is making a way for your child if God is making a way for your family se Deus está a abrir um caminho para a tua família Deus tem tudo o que tu precisas waiting for you to discover that you're not the source of all the good that your children are going to receive. Que vocês não são a fonte de tudo aquilo que o vosso filho vai receber. Deus é que é a fonte de tudo. If God gives a dream to your child nothing is impossible to those who will dream. Nada é impossível daqueles que sonham. you can help with what you have a seed. Vocês têm uma semente. You have something you can give. Têm alguma coisa para que possam dar. And the rest God can provide. E sabem? O resto Deus pode previdenciar. If you give what you have because you give what you have we're going to trust God's going to make a way. Vamos confiar que Deus vai abrir um caminho. It's wonderful to create your children and keep them. É maravilhoso criarmos nossos filhos e poder guardá-los. Pastor e sua esposa são abençoados. Ele tem as suas filhas bem perto. Ele tem os netos bem pertinho dele. E a Lourdes nunca quer que isso mude. Mas nem toda a gente tem esse privilégio. As crianças são como os passarinhos. são criados no ninho. Mas é uma mão aberta. Um dia eles vão voar. Deus vai vá-los a algum lugar. Porque eles têm um campo de favor. Pode não ser perto de si. Pode ser nações distantes de si. E terá que criá-los com uma mão aberta. Mas cada dia que eles tiveram o seu cuidado. Se puder declarar o seu amor sobre eles. Se puder sonhar o sonho deles com eles. Se criarem uma atmosfera de amor. De aceitação. E de perdão. E nunca criticarem o sonho deles. não julgarem mal quando eles fizerem alguma coisa errada. Eles vão fazer erros. Vão tomar decisões erradas. Vão ter opiniões erradas. Mas se criarmos um lugar onde eles são aceitos. Onde eles são amados. Onde eles são bem-vindos. Amanhã. Quando eles caírem eles virão a casa. E se não os criticarem. Se não tentarmos corrigi-los. Mas deixá-los falar das dificuldades deles. Deus tem um caminho. Deus tem um plano. Vamos crer em Deus. Vamos crer em Deus pelo impossível. Vamos crer em Deus pelo impossível. Porque não há limites com Deus. Então não coloque os seus limites nos seus filhos. Cria com eles. Nada é impossível para aqueles que creem. A Bíblia nos diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então use a sua língua para criar um futuro para si e para os seus filhos. Amém? É poderoso? É bom? Praise the Lord. Há uma segunda grande verdade que estou a falar convosco hoje. Isto aplica-se não só à igreja mas também a um casal. No Dwight Small's book no livro dele ele tinha um triângulo e ele disse que um casal é como se um casal é como um casamento cristão que é diferente. Há uma diferença entre um casamento cristão e um casamento não cristão. Num casal cristão Deus tem um propósito para a casal. Deus tem um propósito e esse propósito é o sonho deveria ser definido numa só palavra. Então enquanto vocês uma mulher e um homem se casam e perseguem o sonho de Deus para vocês é como se tentassem subir este triângulo e à medida que se aproximam do sonho de Deus mais próximo ficam um do outro e em toda a vossa vida juntos perseguem o seu propósito o seu objetivo o seu sonho foi ele que nos trouxe juntos para ficarmos mais fortes ele trouxe-nos a ficarmos juntos para ficarmos mais fortes para que nós consigamos fazer mais ele nos juntou para que o mundo seja mais fácil então ele tem um propósito para nós eu digo sempre para mim e para a minha esposa são missões toda a nossa vida nós temos sido chamados a ser missionários chamados a ser apóstolos temos dado toda a nossa vida a isso quando pergunto à Twyla qual é a palavra ela diz ministério ela diz não é missões ela diz não é missões e eu digo não é missões ela segurou-me a mão olha para mim qual é a diferença Jesus disse no sermão que ele deu lá na montanha busquei primeiro o meu reino e a minha vontade e todas estas coisas vos serão acrescentadas correrão atrás de vós e encherão a vossa vida todas as coisas pelo qual o mundo trabalha Deus sabe que vocês precisam e então se vocês pesquisarem procurarem o seu objetivo para o vosso casamento se vocês estão perseguindo o sonho dele para a vossa vida ele providenciará todas essas coisas a única coisa que tem que fazer é pedir eu estava orando por pessoas e estava aqui um irmão logo na frente ele tinha muitos desafios no seu corpo estava rodeado de uma família cristã e eu ia orar por ele e o Espírito Santo disse-me eu ouço à sua volta todas as pessoas a perguntarem por ele mas eu estou à espera que o Don a tal pessoa que estava perguntasse o que é que ele quer podem ter uma dúzia de pessoas a orar por vocês mas Deus está esperando que vocês peçam o que é que vocês querem o que é que vocês querem que Deus faça por vós Yang Gi Cho em seu livro o pastor da Coreia Yang Gi Cho no seu livro ele estava a pedir por uma bicicleta e uma cadeira e estava a agradecer a Deus e a pedir a Deus porque queria aquela provisão sentiu que ele já tinha nascido no Espírito e quando as pessoas lhe perguntavam então já tem as coisas ele dizia já tinha já tinha e as pessoas perguntavam então mostra-me e ele levava as pessoas ao escritório e dizia ali está a secretária aqui está a cadeira ali está a bicicleta e as pessoas olhavam eles não olhavam não viam uma cadeira não viam uma secretária não viam uma bicicleta e riam assim e acabam por ir embora e ele disse Senhor por que eu não tenho minha cadeira minha desk e minha bicicleta depois ele perguntou Senhor por que eu não tenho minha cadeira eu peço eu creio mas Deus perguntou-lhe mas qual é a bicicleta que tu queres mas qual é o modelo de secretária que tu queres qual é a cadeira que tu queres Deus disse-lhe eu estou à espera que tu me digas qual delas é que tu queres e eu pergunto-vos hoje o que é que vocês querem perseguiram o sonho de Deus para vocês como casal mesmo na igreja necessitamos saber qual é o seu sonho para esta igreja por que nós somos diferentes de todos os outros por que é que Deus nos trouxe até aqui precisamos perseguir esse propósito e à medida que perseguimos esse sonho juntos aproximamos-nos juntos também em Romanos é muito interessante Deus declara aquilo que não é como se fosse e vocês e eu temos que declarar coisas e precisamos ter um sonho como um casal a Twyla e eu ainda estamos a perseguir aquele sonho tivemos um milagre no outro dia na nossa casa primeira vez em toda a vida da Twyla eu estava a falar com alguém e a Twyla levanta e diz eu tenho uma mensagem eu tenho uma mensagem para dar às senhoras eu posso dar aquela mensagem lá estava na outra sala e eu disse ao pastor olha só um bocadinho pastor aguarde só um bocadinho que a Twyla tem alguma coisa para dizer escolhi o telefone e a Twyla gritou eu tenho uma mensagem para todas as senhoras da sua igreja ouvirem pela primeira vez a Twyla pediu para falar em 43 anos eu pensei que foi um milagre vocês podem não pensar que foi um milagre mas eu sei que foi um milagre há progresso há esperança mas Deus tem um sonho e como indivíduo Deus tem um sonho para vocês nunca é tarde mais para encontrar a mulher certa ou o homem certo é sempre o tempo errado de encontrar a pessoa errada mas nunca é tarde mais para encontrar a pessoa certa Deus disse que haveria um toque do céu e Satanás quer tocar para que seja um toque do inferno se nós perseguirmos a sua vontade ele dá-nos o seu objetivo ele dá-nos o seu sonho quero partilhar aqui um testemunho com um sonho mentor Mike Murdock o mentor nosso o Dr. Mike Murdock ele falava de dar uma semente de uma só vez para ter uma casa livre de dívidas e estava num culto em que alguém ensinou sobre isso acho que foi o pastor John Avenzini e a semente era uma semente do valor da vossa renda mas era uma semente única para ter uma casa livre de dívidas então eu ouvi aquela mensagem e disse para mim mesmo eu tenho uma casa livre de dívidas esta mensagem não se aplicava a mim porque eu tenho uma casa livre de dívidas e glorificado seja Deus eu tive que utilizar o dinheiro da mobília da minha esposa então o que eu fiz é que eu peguei um terço do valor para pagar a casa eu tirei um terço do dinheiro que eu tinha e dois terços era o dinheiro da Twyla para mobiliar a casa e eu peguei nesse dinheiro todo e a gente pagou a casa disse à Twyla no dia que eu vim nesta casa eu vou devolver os teus dois terços mas o que me preocupava realmente era aquele sonho Dr. Mike disse para criarmos um muro de sonhos na parede e perguntar à nossa esposa qual era o nosso sonho e a esposa perguntar ao marido qual era o sonho dele e juntos colocarem lá a vossa declaração do vosso sonho então perguntei a Twyla qual é o teu sonho de casa e ela disse queria quatro quartos duas casas de banho uma garagem uma casa com aquilo e eu comecei a escrever aquilo tudo e pus na parede cinco anos depois cinco anos depois Deus deu-nos a casa de sonho dela fiquem contentes por mim por favor não era o meu sonho eu estava feliz com o que tinha porque eu não devia nada e eu consegui continuar a viver lá por muito pouco dinheiro estava pago mas como casal nós precisamos de um muro de sonhos o marido necessitas conhecer o sonho da tua esposa a esposa necessitas conhecer o sonho da tua esposa se não se juntarem se não se juntarem no sonho vão viver separados e podem viver juntos a vida toda mas viverem separados a vida toda tenham um sonho e tenham um muro de sonhos o que vocês estão a dizer com isso estão a dizer que vocês com a vossa própria força não conseguem fazê-lo mas Deus pode fazer isso por vocês para a casa o assessor enviou-me uma carta e perguntou-me como é que vocês pagaram aquela casa escrevi zero e assinei e eu devolvi a carta mas ele não me baixou os impostos na mesma mas eu paguei zero por aquela casa louvado seja Deus aquela casa custou-me zero e aquela casa valia dez vezes mais do que a casa que eu tinha antes louvado seja Deus tenha um sonho tenha um sonho o maior desafio que a igreja tem é ajudar crianças tornarem-se adolescentes e ajudar adolescentes a tornarem-se adultos e a igreja ser relevante Deus tem todas as respostas que os nossos adolescentes precisam a palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos como respostas como adultos não há problema nenhum que nós iremos enfrentar não há qualquer desafio que nós iremos enfrentar que Deus já nos tenha dado a resposta você não tem que ir para qualquer outro o mundo não tem nada para oferecer a igreja tem tudo para oferecer tudo é por isso que esse princípio é tão importante esta comunhão com Deus o meu propósito o propósito de Deus para mim irá perseguindo o seu propósito eu tirei provisão divina e isso é tão importante porque sabem que o vosso marido a vossa esposa está no campo de favor vocês estão no lugar errado estão a procurar no lugar errado estão a perseguir a pessoa errada estão a buscar a vossa vontade e não a vontade dele e a vontade é que Deus quer que nós o busquemos por quem ele é amém? então eu digo sonhem descubram o vosso sonho esse é o objetivo que Deus tem para vocês ah mas vocês dizem eu sou uma mãe solteira eu sou uma mãe solteira eu sou uma mãe solteira o que é que eu faço? pursue a dream para a sua família junte os seus filhos todos e diga Deus está aqui conosco meu marido é o Senhor meu Deus é o meu meu marido é o Senhor meu marido é o Senhor ele é o líder da casa ele é o líder da casa Jesus será o líder daquela casa e ele fará a diferença para vocês e vamos sonhar juntos não vivam sem um sonho porque uma pessoa sem um sonho está morta se você não tem desejos você não é um ser humano pode ser uma coisa tão simples pode ser não sei uma coisa simples se calhar precisava de alguns cortinados um trabalho melhor um sítio melhor para viver mas Deus tem um sonho para você mas Deus tem um sonho para si e ao mesmo tempo ele tem uma bênção para si reservada mas necessita de perseguir isso e uma vez que recebeu como casal com tudo o que há em vós persiga isso para o resto da sua vida vou brevemente celebrar 70 anos 43 anos de casamento e a minha esposa e eu somos como crianças somos como crianças estamos tão empolgados com o que vai acontecer amanhã estamos tão empolgados que acontecem-se que há alguma coisa que eles querem fazer e não fez não há tempo para parar no outro dia eu estava na igreja e disse eu de vez em quando vou à igreja quando não estou a ensinar e eu estava lá na igreja e Deus falou comigo e ele fala daquela mensagem e eu disse lembras daquela mensagem que tu ouviste da pastora Odoyepo ele estava a dar um testemunho que tinha 26 anos e meio de crescimento sobrenatural na sua igreja 26 anos e meio num domingo ele junta 150 mil pessoas a cafeteria deles dá para 200 mil conhecemos um pastor no outro dia no Texas esse pastor está a construir um santuário na Nigéria que senta 150 mil que senta 150 mil pessoas na igreja pessoas no templo o pastor Odoyepo está a fazer um templo para 100 mil ele disse estou a ficar mais velho já não quer pregar tanto então estava sentado ali e aí o senhor disse-me começa a crer começa a declarar começa a receber crescimento sobrenatural financeiro para os próximos 25 anos da tua vida e de imediato o meu espírito recebeu algo porque alguma vez que eu recebi uma missão estendeu a minha vida de ministério de 84 para 93 anos agora eu só vou agora vou ter 70 vou fazer 70 e Deus enviou-me para buscar nos próximos 25 anos provisão e crescimento sobrenatural financeiro para si e para o seu ministério e todo o reino todo o crescimento financeiro sobrenatural é para o reino mas nós necessitamos ter crescimento sobrenatural porque Deus é sobrenatural Deus intervém no momento e no espaço e é Ele que faz o que nós não conseguimos fazer Ele que nos dá favor Ele que nos dá bênçãos mas eu pensei eu disse agora vou ter que ministrar até os 95 louvado seja Deus eu vou conseguir os meus 25 anos e isso está garantido o que é que o Senhor vos disse a vocês quais são as promessas que Ele te deu a vocês coloca isso no vosso muro não sei como é que vocês vão fazer mas digam que eu recebo eu declaro nos próximos 25 anos eu vou ter crescimento sobrenatural para que eu possa dar mais eu possa abençoar mais eu possa amar mais mas não é tudo sobre mim é tudo sobre ti e sobre o seu reino amém? agora vou falar só mais uma palavra destino nas nossas casas há crianças de destino vocês são uma criança de destino cada menina é uma estera no seu crescimento Esther her uncle Mordecai disse seu tio Mordecai disse para um tempo como este é que tu vieste ao reino para salvar o teu povo cada filha na nossa casa é uma futura Esther ela amadurecerá e entrará no propósito de Deus para ela e o propósito de Deus através dela é que o seu povo possa ser salvo isso é poderoso esse é o seu destino mãe o teu destino é ser uma estera Deus está-vos a trazer um momento como este para que o vosso povo seja salvo para que a vossa família seja salvo para que a vossa família seja salvo para que a vossa família seja salvo para que a vossa vizinhança seja salvo para que a vossa vizinhança seja salvo para que a vossa vizinhança seja salvo para que a vossa nação seja salvo para que a vossa nação seja salvo para que a vossa nação seja salvo para que a vossa mundo seja salvo para que a vossa mundo seja salvo para que a vossa nação seja salvo para que a vossa mundo seja salvo Sabem que o amor é maravilhoso. Porque ele junta as crianças todas. Uma avó gosta imenso de ver uma criança, um bebê. Os seus olhos parecem que descendem. Deixa-me segurar naquele bebêzinho. Deixa-me tomar conta desse bebêzinho. Mas cada filha na nossa casa tem um destino para salvar o seu povo. Mas cada filho na nossa casa ele também tem um destino. A história de Davi é contada de uma forma tão poderosa que ele terminou a sua casa. Chamou Natan o profeta e diz, sabes que eu vivo aqui nesta casa e a casa do Senhor é uma tenda e Deus só tem uma tenda e o profeta vira-se para Davi e diz, aquilo que tiver no teu coração faz. O profeta vai para casa de noite a mente do profeta começa a adormecer e o Senhor consegue falar com o profeta. Às vezes estamos tão ocupados a resolver os nossos problemas e não conseguimos receber nenhuma palavra de Deus. Mas adormecendo a nossa mente desliga e o nosso espírito se alerta e o Espírito de Deus pode falar a nós. E ali naquele momento no sonho Deus falou ao profeta e disse, vai a vai a David diz que ele não pode construir a minha casa é o seu filho que vai construir a minha casa é o seu filho que eu irei chamar todos os seus inimigos a ficarem em paz com ele porque isto é para o teu filho por causa da tua vida por causa da tua fidelidade por causa da tua vida David eu nunca retirarei o meu espírito do teu filho isto é poderoso porque eu tomei o teu predecessor eu tomei o meu espírito mas para o teu filho por causa da tua vida eu não o farei mas ele irá construir para mim um templo e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho e para ti David porque quiseste construir a minha casa porque a minha casa foi a primeira criada na tua vida eu irei construir a tua casa eu construir a tua família e nunca falhará haver um homem que se sente no teu trono David e enquanto virão os anos e os anos Jesus the King Jesus o Rei será conhecido como o Filho de David o Filho de David lembra-se que o cego clamou oh Filho de David have mercy on us Son of David have mercy on us let me tell you mom deixa-me que vos diga mãe the son in your house is destined to be a Solomon o Filho a estar destinado a ser um Salomão para construir a casa de Deus para ser pilar na casa de Deus quando nós servimos na casa do Senhor quando servimos o pastor quando servimos a igreja quando servimos o Senhor somos um pilar somos um pilar na casa do Senhor Lady or man you're a pillar in his house you're strong you hold the roof up aguentamos o tilhado it's your praise that brings the presence of God it's your faithfulness that brings his faithfulness but every son in every home of a believer is a Solomon and he will rise up and he will build the house of the Lord wow and our job of you do what David so began the preparations he took the majority of what he had received his wealth and he just set it aside he just began the plan to help his son a construir a casa do Senhor what did Mordecai do? he said at the entrance of the palace and he interceded for favor for Esther favor for Esther's people destiny God has a destiny Deus tem um destino ninguém o pode preencher Deus não terminou já de fazer o que ele vai fazer não olhem para o espelho e fiquem ali a olhar para as rugas porque na vida eterna numa vida de eternidade os nossos 70 anos os nossos 70 anos por aqui não são nada não são nada é como disse o professor a tua vida é como um ponto final um ponto final mas a eternidade é uma linha que nunca começou e nunca terminou e se és fiel no período no ponto final entramos para o eterno e Deus tem um destino para nós homens Deus tem um destino para vocês nós estamos no ponto da nossa vida e no reino que Deus chamou-nos para construir a casa do Senhor se nós construímos a sua casa Ele irá construir a nossa casa Ele irá abençoar os nossos filhos por mil gerações para aqueles que creem e que recebem se não crermos não podemos receber mas se nós crermos iremos receber e cada filha é uma esterna em crescimento declare sobre ela que irá salvar o seu povo declare sobre ela que irá ter um futuro glorioso terá um futuro glorioso a família gloriosa sonhos grandes porque nós temos um grande Deus não desistam Deus não desistiu pode ficar até por favor e até